Olá gente linda hoje eu vou gravar para vocês uma receitinha maravilhosa eu acredito que muita gente gosta é o seguinte o motivo dessa receitinha a empresa do óleo concórdia me mandou um kit me mandou uma caixa que veio o óleo concórdia e nessa caixinha e veio uma uma bolsinha uma sacolinha de palha e vem um bloco de nota nesse bloco de nota eles me mandaram uma receita para eu fazer de um bolo de fubá delicioso gente é o seguinte vai ser essa receitinha que nós vamos fazer hoje ok feito junto com o óleo de soja concórdia eu tenho certeza que vocês vão adorar então bora lá comigo aprender fazer essa receitinha maravilhosa esse bolo de fubá ó de dar água na boca beijos gente linda então bora lá fazer a receitinha enviada pelo óleo concórdia para quem não viu recebendo a caixa do óleo concórdia aqui junto vem uma bolsa maravilhosa mais o óleo mais essa espátula de silicone que é chamada pão duro e olha que essa essa espátula de silicone gente custa uns 40 reais viu não é barato não e eu também ganhei gente para quem não viu ó esse pincel de puro silicone para pincelar pães e tudo mais então bora lá receitinha é uma colher de sopa de pó royal duas xícaras de chá de fubá cada xícara tem é 200 ml duas xícaras de chá de farinha de trigo uma xícara de chá de óleo concórdia que é rico em ômega 3 rico em ômega 6 e esse óleo é filtrado cinco vezes que faz bem ao nosso coração é um óleo fino gente ele não é um óleo grosso é um óleo maravilhoso gostei muito dois ovos duas xícaras de chá de leite aqui eu tenho uma forma gente de buraco no meio onde eu untei com margarina farinha e canela em pó agora o que que nós vamos fazer nós vamos bater os ingredientes líquidos primeiro então bora lá para o liquidificador bom gente aqui no liquidificador eu vou colocar os ovos eu vou colocar o óleo e agora nós vamos bater ai gente eu esqueci o açúcar o açúcar olha só gente deixa eu pegar o açúcar gente eu tinha esquecido de colocar o açúcar então vai uma xícara de chá de açúcar bora lá agora nós vamos bater tudo isso se você gostar de um bolo mais doce você coloca duas xícaras de açúcar no caso eu não gosto de muito doce então eu estou colocando uma xícara de chá somente de açúcar ok então bora lá bater tudo isso bom minha gente bati tudo isso agora eu vou colocar o fubá olha só coloquei o fubá e vou dar mais uma batidinha então bora lá bater agora gente eu vou colocar a farinha de trigo e vou colocar o fermento em pó agora nós vamos bater tudo prontinho gente batemos tudo muito bem agora nós vamos colocar na forma agora minha gente nós vamos colocar na forma olha a massa ela fica um pouco mais durinha com essa receitinha olha só que maravilha não fica aquela massa molenga então a gente vai colocando tudo aqui olha as cachorradas aqui tem cachorro de verdade gente toda vez que faz uma receitinha os cachorros que é latinha agora a gente vai arrastar bem tudo isso daqui que está no fundo para aproveitar muito bem a massa prontinho gente agora a gente dá uma espalhada fica uma massa bem bonita nesse bolo de fubá olha a gente faz assim para acertar pronto vou tirar aqui na lateral maravilhosa essa espátula esse pão duro que é chamado né amei de coração agora minha gente nós vamos levar tudo isso ao forno pré-aquecido a 180 graus mais ou menos de 35 a 40 minutos aí depois eu volto quando estiver prontinho para mostrar para mostrar para vocês esse bolo de fubá maravilhoso gente linda olha que coisa linda que ficou esse bolo de fubá agora nós vamos desenformar agora eu vou virar ele ao contrário que lindo que lindo que ele ficou muito bonito mesmo agora nós vamos virar esse bolo vamos fazer assim e vamos colocar aqui novamente olha gente que lindo que ficou gente olha tá lindo né esse bolo de fubá agora eu vou jogar por cima um pouquinho de açúcar com canela gente agora nós vamos cortar esse bolo então vamos lá comigo tcharam olha vamos cortar um pedaço bem bonito olha gente que lindo deixa eu pegar um pratinho aqui deixa eu colocar esse bolo aí eu quero mostrar direito para vocês olha foi a receitinha do óleo concórdia que mandaram para mim olha muito boa essa receita façam aí deixa eu mostrar para vocês porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau olha que bolo lindo que ficou agora nós vamos provar né eu vou provar para vocês é claro né gente então até já tcharam tcharam chegou a hora de provar esse bolo de fubá olha gente como esse bolo cresceu essa receita gente que me mandaram é uma receita muito boa a massa do bolo de fubá não fica aquele bolo esfarelento ele fica um bolo macio muito gostoso muito obrigada eu estou agradecendo ao óleo concórdia que me mandou esse óleo que eu adorei enfim óleo muito bom mesmo e o bolo ficou super fofinho muito obrigada mesmo agora nós vamos provar que é a hora mais gostosa do meu canal é a hora que eu deixo vocês com água na boca e eu tenho certeza vocês ficando com água na boca vocês vão correr fazer né gente sai correndo deixa eu fazer uma receitinha da mara que ela tava experimentando lá então bora lá provar eu vou pegar meu cafézinho ah o cafézinho tá aqui pertinho agora vamos provar gente olha só olha essa delícia então bora lá comigo gente muito bom muita calma nessa hora olha já tem um cachorro parece que o cachorro da vizinha conhece quando eu tô falando muito bom gente ficou divino esse bolo façam aí bom minha gente eu vou me despedindo de vocês inscreva-se no meu canal dê joinha e compartilhe nas redes sociais é claro gente uma coisa muito importante que muita gente não está fazendo é uma pena é clicar em um sininho que tem abaixo do vídeo é muito importante vocês que são inscritos no canal clicar nesse nesse sininho para toda vez que eu postar uma receita eu posso receita diariamente para vocês receber os meus vídeos mas para tocar o sininho tem que ser inscrito no canal aí vocês vão ficar sabendo de tudo que eu faço aqui no meu canal é vocês vocês vão receber notificações bom gente linda vou ficando por aqui beijos 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 a todos e que bom deus abençoe a todos que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento ok até a próxima receitinha se deus quiser e ele quer beijos da maracaprio bye 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 oi 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 oi